O Festicine Amazônia na 12ª edição vai apresentar mais de 35 filmes nacionais e internacionais entre convidados e competitivos em várias localidades da cidade. A expectativa é receber um público recorde durante as exibições, além de profissionais do audiovisual que participaram do evento como convidados, jurados, palestrantes e oficineiros. 12 anos é muito trabalho, muito sonho ir na estrada com a gente, mas eu creio que quem for ao festival e tem que ir vai gostar muito. Eu acho que tem muita coisa bacana que a gente está trazendo, não só o nosso homenageado, mas os shows que vão ocorrer também, os filmes que são magníficos com um foco ambiental bem grande. Então, a expectativa da gente sempre tem para que seja mais um ano, o 12º ano, de forma tão exitosa quanto os anteriores. Na noite de abertura, será exibido o filme peruano Escobaquebo, do cineasta peruano Fernando Valdívia. O filme conta, em 62 minutos, a história de cinco anciãos da comunidade indígena em Isconaua. Isolamento que há muitos anos foram arrancados de sua aldeia e são os últimos falantes de sua língua e maiores expoentes de sua cultura. Durante três dias, o festival terá a mostra competitiva que será exibida aqui no Teatro Banzeiros. Dois shows estão programados para acontecer, um na abertura e o outro na noite de encerramento. Todos os filmes concorrem ao Troféu Mapinguari. Esse ano, a gente tem como uma das nossas novidades a homenagem ao ator Osmar Prado, no sábado. O show, na terça-feira, a abertura do festival, a noite de abertura do festival, o show de uma cantora francesa, que vai cantar algumas músicas das quais a gente conhece, tanto francesas quanto brasileiras, que a Valerri, tem gente que está vindo do Peru, tem gente que está vindo de Cuba, tem gente que está vindo da Bolívia. Eu acho que essa integração, cada ano que passa, ela vai ficando mais amarrada, a gente vai trocando as nossas experiências. Isso reafirma especialmente o fato de sermos vizinhos, praticamente, de todos esses países. O Festicine Amazônia acontece a partir desta terça-feira e vai até sábado, dia 8, com várias atividades o dia inteiro. Todas as sessões têm entrada grátis.